Estamos aqui para apresentar para vocês a nova fase do nosso ministério, da nossa vida, de um novo tempo. O nosso novo prédio do Verbo da Vida, Taubaté. Para você ter uma ideia, gente, do tamanho desse terreno, são 4.324 metros quadrados de terreno. Teremos vagas disponíveis para 110 carros. Temos elevador, que vai dar acesso a cadeirantes e idosos. No pavimento térreo, nós temos 1.956 metros quadrados. E no pavimento superior, nós temos 1.883 metros quadrados. É muito grande, gente. Temos 19 salas, fora áreas administrativas, mas outras salas também disponíveis para fazer projetos sociais. Teremos uma super livraria, logo na entrada, com café. Pensa aí como vai ser chique. Teremos também a nossa escola, Centro de Treinamento Bíblico REMA Brasil, totalmente separada do auditório da igreja. Um auditório especial para o REMA. Quanta alegria, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje vendo a realidade. Tudo aquilo que nós celebramos e tudo aquilo que nós dançamos. De toda a prosperidade que Deus tem para nos abençoar. Isso aqui é uma realidade. É isso aí, meu querido. Verbo da Vida, Taubaté. Uma grande igreja de amor e de fé. O nosso novo prédio está na beira da Dutra. Um lugar estratégico para a divulgação da nossa igreja e da nossa escola REMA. Temos uma grande visão. Somos uma grande multidão. Somos uma grande igreja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.